Nascido no dia 28 de outubro e do signo de escorpião, o ator Diogo Vilela parece que terá um novo ano astral cheio de novidades. Longe da TV Globo desde 2016, quando integrou o elenco seriado Pena Cova de Miguel Falabella, o ator que está com 62 retornará em abril para a nova temporada do humorístico Zorra. Recentemente, Diogo Vilela deu uma entrevista para a revista do site Queen no Grupo Globo, onde revelou o que anda mais recluso ultimamente. Convivo com poucas pessoas, sou muito sensível no meu temperamento, cheguei em uma idade que preciso ter calma e saúde, gosto de ficar quieto e na minha, tenho meu mundo, contou no bate-papo. No entanto, isso não diminui suas atividades diárias, para dar conta de toda sua agenda. Ele também revelou que faz ginástica e 50 minutos de jump, três vezes por semana. Além disso, ele também admitiu fazer tudo em sua casa, no Rio de Janeiro. Apesar de ter uma conta no Instagram, o contratado da Globo não é de fazer muitas publicações. No mundo de hoje, é muito difícil você ser tímido e introvertido, porque o mundo pede para que todo mundo cause, e eu por dentro não sou assim, mas sou muito útil também, embora eu seja uma pessoa retraída, disse ele no programa da Fátima Bernardes. Diogo Vilela já foi casado três vezes, e quando perguntado sobre relações, ele dispara. Já tive várias relações, e não divulgo. Acho que não serve para mim isso. Eu acredito na palavra intimidade. Intimidade, para mim, não tem aspas. Significa intimidade mesmo. Pois é, a gente é um ator bastante conhecido, e que fazia muito sucesso. E se você gosta bastante do ator, e acompanha sua carreira, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Jay Pickett, ator das novelas General Hospital e Port Charles, morreu nesta última sexta-feira, enquanto trabalhava em seu próximo filme dramático de faroeste, Trevally, em Lago. O astro tinha 60 anos. A morte de Jay Pickett foi confirmada pelo diretor e produtor Travis Mills, que noticiou em sua conta no Facebook. De acordo com Mills, o ator parece ter sofrido um ataque cardíaco nos sets de filmagens, mas ainda não havia uma explicação oficial para a causa da morte. Muitos de vocês já ouviram sobre a tragédia que aconteceu há dois dias. Jay Pickett, nosso protagonista, escritor, produtor e criador deste filme, faleceu repentinamente enquanto estávamos no local nos preparando para filmar uma cena, escreveu Travis Mills. Não há uma explicação oficial para a causa de sua morte, mas parece ter sido um ataque cardíaco. Todos os presentes tentaram o máximo que puderam manter o vivo. Nossos corações estão partidos e lamentamos por sua família, que está tão devastada por esta tragédia chocante, concluiu. Jay Pickett deixa a esposa, Helena Beats, e três filhos. As informações são do entretenimento wrestling. Pois é, a gente perdemos nem mais um ator. desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já o peço, deixe seu like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.